O que a gente sempre falava aqui era, o Flamengo constrói muito pela ponta e cruza na área, constrói muito pela ponta e cruza na área. Isso acabou com o São Paulo. Os dois gols do Flamengo ontem foram construídos por fora e por dentro, com o Gerson saindo, infiltrando na lateral e depois achando o Wesley. Depois o próprio Pulgar, que pra mim é o melhor... Pacotão de reforços chegando aí no Flamengo. É isso aí, nação. Estamos trazendo pra vocês aqui no nosso canal Mundo Flargate mais um combo de notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês, galera, que deixem aquele like, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Galera, estamos trazendo para vocês a repercussão da imprensa aí da vitória de ontem do Flamengo no estádio do Maracanã pela Libertadores da América. O Flamengo encaminhou muito aí a sua vaga aí para as oitavas de finais da Libertadores. Erei deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link dos canais oficiais aqui no YouTube da USBT Rio aí para deixar os créditos autorais e também da ESPN Brasil. Agora vamos para mais notícias aqui diárias sobre o Flamengo. Namorados, a gente gosta de falar bobeira também, né? Hoje é sexta-feira, meio de um feriado, a gente aqui trabalhando. A gente vai falar de futebol, mas vamos falar bobagem também. Bobagem é bom, né? Arroba SBT Rio oficial no Instagram. Mais uma cantada, Cleira Abreu. Me chame de lente e vamos manter contato. Gostei. Essa eu nunca tinha escutado. Nem eu, essa é jovem para mim, eu também acho. Ô, Vene Casagrande, gostou do Flamengo? Vamos lá, Fernanda Maia. Gostei do resultado. Acho que o resultado era o mais importante numa partida de Libertadores. O Flamengo tinha que vencer para encaminhar a classificação. Mas se a gente for levar em consideração o desempenho, foi aquilo que era de se esperar. Aquilo que o Flamengo apresentou contra a Fluminense e contra a Vasco. Mas claro, gente... Apresenta ainda uma fragilidade, né, Vene? Eu não vou dizer fragilidade. O time está cansado. E é assim, por motivos óbvios. Em oito dias, o Flamengo venceu o Fluminense muito bem. Goleou o Vasco muito bem. E venceu o Racing, que querendo ou não é o líder do Grupo A. Um time argentino, copeiro, que sabe jogar Libertadores. Fez o dever de casa e venceu por 2x1. Era isso que precisava. Agora, a gente tem que destacar aqui novamente a grande partida desse aí, que estava com a bola. O Camisa 5, Eric Pugá. Jogou muita bola ontem. Na minha opinião, o melhor em campo. Dominou o meio de campo. E destacar também a importância dos garotos. Porque o São Paulo foi muito bem. Eu acho que ele errou na estratégia dele quando ele começa com o Everton Ribeiro. Ele perde na intensidade. E a ideia dele ficou claramente isso, que ele queria povoar o meio de campo. Mas não deu certo a estratégia. Ele percebeu isso no segundo tempo. Colocou a garotada e as substituições surtiram efeito. Tanto é que Vitor Hugo fez o gol da vitória. Um jogador que também entrou no segundo tempo. Destacar também o Matheus França, que entrou super bem. Ainda espero mais do Cebolinha. Não entrou muito bem. E também do Pedro. O Pedro é o ponto negativo nesse time do São Paulo ainda. Não sei se é esquema. Não sei o que está acontecendo. Se é o momento do Pedro. Mas o Pedro, de fato, não está na mesma sintonia que os demais jogadores. A Rascaeta também. Enquanto esteve em campo fisicamente bem, fez uma boa partida. Mas a gente pôde perceber que logo ali no segundo tempo ele cansou. Então eu acho que essa data FIFA que está se aproximando vai ser extremamente importante para o Sampaoli. O Sampaoli está fazendo um grande trabalho, Fernando Maia. Se a gente levar em consideração, ele pegou o carro em movimento, está trocando pneu e carro em movimento, e ele está a nove jogos sem perder. São seis vitórias e três empates. A gente pode até discutir desempenho. Mas se a gente for levar em consideração o tempo que ele tem para trabalhar, e é pouco tempo, ele está fazendo muito bem o trabalho dele no Flamengo. Só antes de você me perguntar, você é bom, amigo. Por quê? Você é muito bom. Não, eu só queria frisar isso aqui. Obrigado. Você estava falando de algo. Você está precisando de dinheiro emprestado? Você está bom. Você falou tudo e eu não tenho mais o que perguntar para ninguém. Você é muito bom. Perdão, cara. Mentira, Vene. Para quem não sabe, e é legal porque eu acompanhei o Vene desde que ele começou, desde que ele ainda estava caminhando no jornalismo de gatilho, e a evolução dele é enorme. Pô, fiquei arrepiado. Se a gente fala aqui dos jogadores, por que eu não vou elogiar ele? É isso aí, gente. Pô, fico feliz de ouvir isso. Minha referência, meu amor. Eu acho engraçado que o povo fala, ah, Fernanda, me leva lá no programa que eu quero comentar o sei de futebol. Eu não duvido, tá? Eu sempre falo aqui que ninguém sabe mais de futebol do que os torcedores, né? Os torcedores são sempre... Nunca estão errados. Mas sentar aqui com um monte de holofotes e falar de futebol, organizar as ideias, não gaguejar, usar a palavra certa, ter o tempo certo, porque aqui tudo tem tempo. A gente não pode ficar... Respiração. A gente está sentado no bar conversando, a gente falar aquele maluco lá, o cara chegou e... A gente usa o nosso linguajar de... Nosso no dia a dia. É isso, é verdade. Mas aqui são palavras que têm que ser corretas, a gente tem que sempre pensar se a gente não está ferindo ninguém, organizar as ideias de forma... Num resumo em que seja claro para todo mundo entender, que é o aula agora aqui que o Venê acabou de fazer. Obrigado, gente. Resumiu em alguns minutos o que aconteceu no jogo do Flamengo. Amigo... Eu tenho coisa para falar também, fica tranquila. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o Pedro. Foi convocado para a seleção. O Flamengo está evoluindo de forma até... Até bem veloz a chegar do São Paulo. Tem uma série invicta. A gente falou que esse jogo seria uma chavinha para o Flamengo na Libertadores, porque estava bem nos outros. Mas e a Libertadores, né? E foi um jogo em que uma vitória já coloca uma classificação bem encaminhada. Mas e o Pedro, que ainda não se encontrou aí desde a chegada do São Paulo? Eu vou falar a mesma coisa que eu falo sobre o Cano. É fase. Atleta, atacante, ele tem fase, ele oscila. Não é toda vez que ele vai fazer gol. E a gente está acostumado a ver o Pedro fazendo gol todo jogo. Então a régua do Pedro é sempre muito alta. E é isso que a gente cobra dele. Mas eu, para falar do Pedro, eu tenho que falar sobre o time inteiro. Eu acho que o Flamengo ontem teve uma queda de rendimento pela sequência pesada de jogos que teve. É um time que só finalizou seis vezes ontem no gol. Então, assim, é uma equipe que tem feito um belíssimo trabalho, como o Vener falou. O São Paulo transformou a crise do Flamengo em elevação de jogadores, em sacrifício, em trabalho, porque tem jogador jogando sem estar 100%. O caso do Everton Ribeiro tem problema no joelho e etc. E o Flamengo continua evoluindo. Então, assim, ontem, no geral, a queda de rendimento para mim do Flamengo foi característica por conta da sequência pesada. Fla-Flu em Copa do Brasil, crise que estava dentro do Campeonato Brasileiro e conseguiu subir na tabela, pegou um jogo difícil contra o Vasco que transformou em um jogo fácil no primeiro tempo. Então, tudo isso e agora pegou o Racing na obrigação de ter que vencer e se colocar melhor no grupo. Então, os últimos jogos do Flamengo foram muito pesados e você pode ter certeza. A tendência é que esse time volte voando da parada na data FIFA, porque vai poder descansar, recuperar jogadores como, por exemplo, o Gabigol e o próprio Pedro também. Dentro desse contexto, o Flamengo vai produzir mais e o Pedro vai ter mais oportunidades. E, Vini, se a gente parar para pensar naquele quarteto que sempre foi... era o Bruno Henrique, depois acabou sendo a dupla Gabigol e Pedro, o Everton não está ainda clinicamente 100%, fisicamente, o Arrascaeta clinicamente a gente percebe que ele ainda não está conseguindo, ele ainda não está 100%, o Pedro não está em sua melhor fase, o Gabigol clinicamente está fora e mesmo assim a gente vê a evolução do Flamengo independentemente dessas peças que em vários momentos desses últimos quatro anos foram peças até assim em que se debruçavam nelas para você ter um louvor, para você ter uma boa sequência e agora mesmo sem o melhor a excelência dessas peças, o Flamengo está se encontrando. É por isso que eu ressalto... É uma renovação sem ser tão descarada, você acha? Pode ser uma renovação, mas eu acho que isso aí é muito mais ideia do São Paulo e é por isso que eu ressalto muito o trabalho dele. E, Fernanda, você falou de virada de chave eu estava lembrando que na temporada o jogo que virou a chave na temporada foi justamente contra o Atlético Mineiro numa Copa do Brasil. Esse ano, se a gente parar para analisar, está se espelhando porque o jogo da virada de chave na minha opinião foi contra o Fluminense na Copa do Brasil. Então, eu acho que particularmente está parecendo muito com a temporada passada. É porque a gente... Na temporada passada eles mesmos assumiram. O Dorival disse aquele jogo do Atlético foi uma virada de chave. Até o Eric Faria tentou fazer essa pergunta para o Gabigol que até depois virou a resposta do BBB. Mas, de fato, é porque a gente não escutou do time do Flamengo dizer realmente foi uma virada de chave. Mas a gente que está de fora a gente percebe que... Foi uma virada de chave. O próprio Wesley que ontem fez um gol a gente vê o crescimento do Wesley nas mãos do Sampaoli. O Wesley era um jogador totalmente diferente quando ele começou a atuar com a chegada do técnico argentino. Está mais seguro, né? Hoje ele está mais seguro está menos afobado e isso ajuda demais e hoje é titular absoluto na lateral direita. Eu ia destacar exatamente o Wesley porque ele foi o vilão do jogo contra o Racing na partida lá da Argentina e ontem ele foi o herói que fez seu primeiro gol e além disso uma coisa, uma característica que a gente sempre falava que era o Flamengo constrói muito pela ponta e cruza na área constrói muito pela ponta e cruza na área. Isso acabou com o Sampaoli. Os dois gols do Flamengo ontem foram construídos por fora e por dentro com o Gerson saindo e infiltrando na lateral e depois achando o Wesley. Depois o próprio Pulgar que pra mim é o melhor jogador do Flamengo nessa área do Sampaoli conseguiu construir por dentro e contra o Vasco fez a mesma coisa. Então o repertório do Flamengo ele claramente aumentou. Como a gente repara que esse personagem como o Pulgar vamos pra enquete agora é importante no futebol, né? Sim. O André no Fluminense o que o João foi no Flamengo na última temporada e o que a ausência do João faz, né? O Botafogo quando encaixou ali o Danilo com o Tietê e agora o Marlon com o Tietê essa conexão defesa-ataque hoje no futebol o antigo camisa 5 hoje não dá pra botar uma camisa, né? No caso o Pulgar é até a camisa 5 mas antigamente a gente chamava de camisa 5 cabeça diária como ele é importante hoje no futebol e as pessoas não dão essa importância. Fernanda eu sempre falo isso o pessoal fica bolado comigo volante o meio campista é a posição mais importante do futebol moderno eu não tenho dúvida disso não à toa que o crescimento do Flamengo acontece com o crescimento do Pulgar eu não tenho dúvida disso e cai com a saída do João Pulgar não Eric, desculpa porque ele quer ser chamado de Eric é o meu vamos aqui aqui na nossa enquete arroba SBT Rio oficial no nosso Twitter você pode votar também no nosso Instagram arroba desculpa eu troquei arroba SBT Rio no nosso Twitter e arroba SBT Rio oficial no nosso Instagram você pode votar nas duas plataformas o que está acontecendo com o atacante Pedro do Flamengo essa pergunta que o Pedrosa já respondeu a opinião dele só fase ruim é a primeira opção não se adaptou ao esquema é a segunda opção cabeça está na seleção a terceira opção precisa ir para o banco é a quarta opção eu acho que a terceira não é Vene que era a sua opinião eu acho que a terceira não é porque ele já foi para a seleção não acho que não não tem nada a ver e outra às vezes é um receio de se machucar eu acho que não tanto é que se a gente for levar em consideração o jogo de ontem eu vou levar em consideração o jogo de ontem para responder essa enquete aqui só fazer ruim sabe por quê? no jogo de ontem ele teve a oportunidade de fazer gol o esquema não atrapalhou o Pedro ele sabe que ele não perde ele sente e você vê assim no semblante do Pedro que ele está se cobrando então acho que é muito mais a fase ruim do que propriamente o esquema vamos ver mais uma cantada? arroba é recapitulando o Flamengo fez uma proposta de 7 milhões e meio de euros por 80% do jogador o Atlético Mineiro é dono de 90% e o Alan é dono de 10% ele é dono de próprio 10% o Flamengo queria comprar 80% do Atlético Mineiro por 7 milhões e meio de euros o Atlético Mineiro disse não a gente só quer receber 9 milhões de euros e vender tudo a gente não quer ficar com nenhum percentual de direitos econômicos do atleta beleza o Flamengo recebeu essa resposta elaborou uma nova proposta e enviou ao Atlético Mineiro nas últimas horas nós tivemos acesso a proposta que o Flamengo enviou nas últimas horas para o Atlético Mineiro e a proposta é o seguinte mantendo 7 milhões e meio de euros valor fixo que dá em torno de 40 milhões de reais mais uma bonificação de 1 milhão e meio de euros em caso de títulos do Flamengo o Flamengo entende que a negociação está bem encaminhada que o Atlético Mineiro gostou da proposta dos valores 7 e meio fixo mais 1 e meio de bônus totalizando 9 milhões de euros gente 9 milhões de euros é muita grana está em torno de 45 milhões de reais pelo jogador de 26 anos acho que ninguém vai oferecer isso ao Atlético Mineiro por esse jogador mas o Atlético Mineiro não gostou da meta estabelecida e eles estão conversando a expectativa pelo que me falaram tanto no lado do jogador no lado do Atlético Mineiro no lado do Flamengo é que o negócio vai sair em breve é questão de tempo foi o que me relataram daqui a pouco aproveite um pouquinho aí pegue a sua água de coco ou então pegue um barquinho ali para aproveitar daqui a pouco a gente volta com você Roberto tinha que ser do barco a próxima vez a gente vai ser do barco exatamente daqui a pouco ela volta por aqui né Dela Cruz no Flamengo uma boa 26 anos um pouco mais novo até por conta dessa questão da idade que você falou um baita de um jogador no River então vamos lá tem isso tem porém uma situação o Dela Cruz há 3 anos atrás ele era um jogador pronto para a Europa muito bom aí ele teve uma lesão teve uma outra na sequência e aí nesses últimos dois anos assim a gente pode dizer que ele teve dificuldades para retornar agora com o Demi Kelly ele tem dado uma boa resposta tem jogado bem de novo tem voltado ao nível que ele joga agora olhando para o elenco do Flamengo é um cara que acrescentaria acrescentaria qualquer um na América do Sul jogador de como eu disse nível de Europa e que não foi por conta dessas questões me parece muito por conta disso eu acho que é mais um para acrescentar no meio de campo para dar mais rotação mais ritmo aí você olha para o treinador você vê as características de jogo dele você entende então encaixa realmente faz sentido o Sampoli apontar e falar eu quero aquele ali agora a gente tem que olhar também de um outro prisma a gente está falando dos principais jogadores do River Plate River Plate não é o coisinha FC da esquina ali River Plate quando vende jogadores normalmente vende para Europa difícil você pegar jogadores que saem do River ou Boca e chegam diretamente no Brasil esses caras eles já estão num patamar de preço de Europa então se tem alguém que tem bala para pagar é o Flamengo agora tem que achar um valor ali que não vai ser curto um jogador importante para o elenco do River Plate e que acha que ainda tem mercado fora já passou um pouquinho da idade talvez seja por isso que Top vir para o Brasil agora tem que achar um meio termo aí e é o que eu estou falando barato não vai ser idade um pouquinho mais alta para a Europa mas idade perfeita quando o jogador está no nível de amadurecimento assim muito importante para a carreira e na retomada então acho que pode ter um casamento de mudar de país de ter ambição também de conquistar mais coisas seria uma bela contratação para o Flamengo dentro desse cenário que o Renato falou encaixa perfeitamente a ideia do que deseja o São Paulo e daquilo que ele quer trazer e agregar e colocar no Flamengo o Flamengo ainda como competição como agressividade para recuperar a bola ainda tem muito para avançar pensando naquilo que o São Paulo enxerga como ideal o dia que ele conseguir esse nível com a qualidade de jogo que tem vai ficar muito melhor se vai conseguir ou não depende também desta loucura chamada calendário do futebol brasileiro é muito fácil falar olha o objetivo é esse mas como é que você chega lá com este gramado que aliás a gente vai falar disso a gente infelizmente voltamos aos anos 1980 no futebol brasileiro pega Arena Grêmio você pega Maracanã você pega Castelão você pega Mineirão eu falei de quatro dos principais os gramados não estão no nível que deveriam estar alguns estão horrorosos outros estão ruins e a gente precisa voltar a cobrar isso porque é um absurdo tanto dinheiro no futebol brasileiro jogando num pasto às vezes vou aproveitar que você está falando disso porque o São Paulo falou também a respeito do gramado lá do Maracanã e a gente coloca agora pra você aqui Fanta Esportes mas ele coloca questões absolutamente técnicas técnicas exato no jogo dele ele fala do jogo de posição que ele é adepto jogo de posição quem joga assim Guardiola joga assim outros treinadores tem essa preferência do jogador e não é nada que congela o jogador que engessa movimentos nada disso são espaços que precisam estar ocupados pode ser por você pelo Renato por mim é preciso entender o jogo e os espaços agora você viu que ele fala domínio sim domínio o domínio o domínio atrasa seu jogo a velocidade do jogo porque você tem que dar dois toques na bola às vezes uma boca é simples é simples para o fã de esporte que está assistindo a gente o gol do Vitor Hugo é o gol que dá três pontos aquele gol ele só acontece porque a bola não vem vamos dizer assim variando ali é a fração de segundos ele domina com uma e bate com a outra num campo mais você demora que você usa dois toques para dominar para poder parar e já desenvolver o jogo num campo ruim a bola fica pererecando a bola do Matias Rojas essa ele teria que dominar primeiro antes de batalha a bola do Gerson para o Wesley ela já veio assim ela já veio quicável aí o cara bate essa bola para cima e aí ele é o cocô do cavalo do bandido não serve mais para nada manda o cara embora acabou a vida dele enfim a gente está falando do mínimo um bom gramado é mínimo não tem o que a gente está falando de condições de trabalho em 2023 nós estamos tentando convencer as pessoas do futebol de que para se jogar futebol é preciso gramado aí você vai para a folha de pagamento do Flamengo e vê uma folha que está na lua e você tem um gramado ruim para esses caras e você quer ter os melhores os melhores precisam de qualquer jogador não tem jogador que é gramado ruim qualquer jogador que é um gramado bom mas os melhores precisam disso porque é onde você vai te tirar o máximo deles então você tem uma folha de pagamento lá em cima e o gramado horroroso e uma briga pelo Maracanã que tem três times jogando lá mais cinco anos dez anos o Brasil vai ser o paraíso do gramado sintético vai todo mundo trocar para parar com a dor de cabeça e a gente vai perder muito da nossa essência trocando nossos gramados mas é você vê são coisas tão miúdas às vezes que o futebol não consegue olhar para isso não sei onde a cartolagem anda fazendo eu ainda assisti o final de Liga dos Campeões é isso vão colocando os carros de Fórmula 1 para rodar na estrada de terra para correr na estrada de terra lá na minha rua lá em Pirituba inclusive com o certo está cheio de buraco lá está aí faz a colagem vou deixar aqui Marinho de saída do Flamengo galera trazendo essas notícias para vocês tudo ou nada São Paulo aumentou a oferta para tirar Marinho do Flamengo Flamengo também praticamente já descartou Marinho tanto que Marinho não está nem treinando ainda com com a equipe principal ele está afastado porque o último jogo que o Flamengo teve pela Libertadores o penúltimo ele evitou não viajar em cima da hora falou que não iria viajar que estava sentindo uma dor sendo que outros jogadores como Everton Ribeiro Rascaeta estavam sentindo dores também juntamente com eles em fase de tratamento ainda voltando de cirurgia e tudo e viajaram então pegou muito mal para a diretoria do Flamengo e acabou barrando aí junto com São Paulo e a direção do Flamengo barrou Marinho então Marinho tem tudo aí para sair do Flamengo e o São Paulo está fazendo de tudo aí para oficializar a contratação de Marinho outro reforço aí que um reforço que pode pintar no Flamengo se trata aí do meio atacante Uruguai aí Dela Cruz do River Plate mas o River Plate está fazendo jogo duro e não quer liberar o atleta de jeito nenhum então eles estão querendo tirar o máximo de dinheiro possível para o Flamengo aí eles já aumentou tinha um acordo com o Flamengo verbal o Flamengo chegou a comprar 50% dos direitos econômicos do Liverpool do Uruguai que tinha 50% dos direitos econômicos já chegou em acordo e agora só falta acertar um acordo com o River Plate mas como o River Plate é um time que também está disputando a Copa Libertadores da América então eles estão barrando aí o máximo porque saiu hoje essa notícia a mídia argentina falando que o River Plate não faz sentido o River Plate reforçar um provável adversário das oitavas de finais ou quartas de finais porque o River Plate junto com o Flamengo tem tudo para se classificar para as oitavas de finais pode se pegar nas quartas de finais semifinal com certeza o River Plate tem um bom time é um time carrasco na Libertadores então bem provável que eles possam se bater aí como aconteceu na final de 2019 o Flamengo ganhando o River Plate na final então vai ser muito difícil o River Plate está fazendo de tudo para não liberar a Dela Cruz e bem provável que Dela Cruz só chegue no Flamengo depois da Copa Libertadores da América estragando o plano tanto do Flamengo quanto do Jorge Sampaoli que gostou muito desse possível reforço no Flamengo então galera peço a vocês que deixem o seu like e se inscrevam aqui no nosso canal ative o sino das notificações e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos que aqui você terá notícias diárias com combo de notícias e informações do Flamengo esse foi o nosso vídeo ficamos por aqui e até a próxima e até a próxima